Lucas, camisa 7 do tricolor para cobrança de pênalti, partiu para a bola, Lucas bateu, gol do São Paulo na Marega Rincha, Lucas na cobrança de pênalti, ele partiu para a bola, Lucas bateu, a bola deu lá na bochecha, ela deu na bochecha, ela deu na bochecha, esquerda da árvore e morreu no fundo do gol, Lucas, 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 agora, agora São Paulo 1 Corinthians 0, com emoção maior do futebol, essa emoção Lucas que você proporciona à torcida do tricolor, São Paulo 1 a 0 no Corinthians, Lucas bateu muito bem o pênalti, escanteio para o São Paulo, levantamento da boca do gol, subiu a arboleda de cabeça, gol! do São Paulo no Marega Rincha, arboleda de cabeça, na cobrança de pênalti, esquerda da esquerda, levantamento da boca do gol, a arboleda subiu mais que todo mundo, meteu no fundo da rede, para fazer o segundo gol do São Paulo, no jogo São Paulo 2 Corinthians 0, gol, emoção maior do futebol, essa emoção arboleda, essa emoção arboleda que você proporciona à torcida do tricolor! Falta para o Corinthians bater, Coronado vem para a cobrança, ele falta para o time, ele vai partir para a bola Coronado, partiu para a bola Coronado, correu, bateu, em cima da barreira, agora a volta do toque, ele vale de Félix Torres, dentro do levantamento, para dentro da grande área, sobe Romero, ele ganhou o lance para Carrilho, dominou na boca, no gol, faz, sai o gol do Corinthians, gira o Rio Alberto, bateu! Gol! Do Corinthians! E o Rio Alberto, depois de Romero, ganhar uma bola e que ele vê na sobra para ele, ele ergue a cabeça e enche o pé, mete no campo do direito do Rafael, para fazer o primeiro gol do Corinthians no jogo, Corinthians com 9 jogadores em campo, 9 jogadores em campo, faz o gol do time do São Paulo, agora São Paulo 2 Corinthians 1, gol, emoção maior do futebol, essa emoção do Rio Alberto, meio, domina a Mênfis, desce para o time do Corinthians, ele vem para a finta, tenta o toque de calcanhar, ele perde o lance para a volta, volta com o time do São Paulo, já tenta descer o campo e ataque, domina o time do São Paulo, lançamento à frente, Eric, já soltou na esquerda para o André Luiz, na cara do Hugo, vai fazer o terceiro, bateu, fez! Gol! Do São Paulo, Lovanega, rincha! Numa jogada pela direita, o time do Corinthians, parou o Mênfis de pai, perdeu uma bola no meio, em velocidade o São Paulo vem para fazer o terceiro gol, gol, tá aí, André, André, André Silva para o Tricolor, camisa 17 e 3 para o São Paulo, um para o Corinthians. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto